Música Quem vê essas imagens do pequeno Daniel de 6 anos brincando pelo hospital, não imagina que há 3 meses ele não conseguia sair da cama. Abandonado ainda a bebê pelos pais e com uma doença hereditária no rim, a sobrevivência dele dependia apenas de uma doação. O Daniel era uma criança que ele era finalizado. Então o que acontece, antes dele ir para a minha casa, ele era uma criança deprimida, entendeu? Mas o Daniel ele andava, ele tinha um desenvolvimento normal? Não, ele não andava, não falava, nem sentava, ele tinha 7 quilos. Faz 3 meses que ele transplantou, em um mês de priorização ele foi transplantado. E hoje ele está bem. Ele está ótimo. Depois que transplantou ele começou a andar, ele fala, entendeu? Ele está ótimo. Hoje ele é só alegria. Você está bem hoje? Hoje eu estou bem. Você corre bastante? Está aí. Está aí. Falou, estou andando. Estou andando. É? Estou andando. É, está andando. Tem bastante brinquedo aí? Brinquedo. É? É. A mãe adotiva já é doadora e acha que todos deviam pensar nisso. Eu achei muito lindo, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer isso, né? Eu acho que todas as pessoas deveriam doar. Eu também já doei o meu em vida, já. Quando eu morrer já vai arrancar tudo. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso. É importante, né? Nossa, as crianças sofrem muito na máquina, né? Adulto também. Então, é importante. Para algumas pessoas dá muito certo. Muito certo mesmo. Então, é importante. O diretor do programa de transplantes da Unifesp conta que 70% das famílias autorizam a doação de órgãos após a morte de familiares. A dificuldade está na abordagem. A principal dificuldade é que as famílias recebam a possibilidade de ser doador. Elas sejam abordadas considerando a possibilidade de doar os órgãos de alguém que faleceu dentro da família. E isso depende do profissional de saúde, do que está cuidando daquele doador, abordar as famílias ou então tomar iniciativa para possibilitar a família que tome a decisão. Então, orientamos as pessoas que querem ser doador para que elas avisem a família, mesmo de maneira informal. A família vai entender isso como o último desejo da pessoa e uma forma dela continuar após a sua morte contribuindo para a sociedade. Victor é o paciente mais novo do hospital. Com três anos de idade, ele recebeu o rim depois de ficar apenas quatro meses na lista de espera. Victor nem precisou então fazer hemodiálise? Não, não, não. Com a benção de Deus, não. Nem precisou. Uma graça ao transplante que saiu, né, que saiu assim muito rápido, né, porque senão ele ia entrar. O que você teria a dizer, né, a mãe desse jovem, né, que permitiu essa doação? Nossa, só tem a agradecer a ele, a mãe, né, nem sei o que dizer, sabe. Eu acho assim que todo mundo que está esperando a fila, né, quando acontece de receber, a gente só quer agradecer. Agradecer a Deus e a família, né, que é uma coisa, isso é mais uma vida, né, mais uma vida ou duas vidas. Não sei quantas vidas que vai estar salvando, né, eu acho que é uma coisa que todo mundo devia pensar, né, e não ter medo, né, que é uma coisa muito simples para quem está doando, né, e doar, doar, né, e atrás doar sem medo, porque quem está na fila, quem está esperando, é uma angústia muito grande, né, e depois que recebe, assim, é um alívio no coração, né, ainda mais para uma criança, né, de três anos. Francisco, de 52 anos, é o 17º paciente do hospital a passar por um transplante duplo. Para ele, a espera foi angustiante. Demorou um ano e meio para conseguir um rim e um pâncreas. Não tem outro remédio a não ser esperar. A gente fica naquela ansiedade, né, será que está andando a fila, e tem um terminal do computador que você consegue procurar e saber a sua posição na fila. Então, às vezes, ela não anda de jeito nenhum. Quando anda, dá um pulinho, sabe, assim, gente, tem dúvida, é angustiante. No caso dele, os órgãos vieram de um jovem de 25 anos que sofreu traumatismo craniano. Ele manda um recado para a família que autorizou a doação. E eu sei que é triste para ela ter perdido um ente querido, mas, por outro lado, eu acho que ela pode ficar até aliviada de fazer um bem para uma outra pessoa. Para mim, é um bem que não tem preço. Então, não tem como retribuir para essa família a não ser agradecendo mesmo, sinceramente. Ao doutor Medina, resta uma preocupação. Ele diz que, no futuro, pode haver uma diminuição das doações por cadáver. No futuro, seguramente, quando a sociedade se aperfeiçoar, nós vamos ter muito menos doador, porque as pessoas vão morrer numa condição que elas não podem mais ser doadoras. Então, nessa situação, nós vamos ter que ter opções para substituir o órgão que não um transplante. Pode ser o transplante de um animal, como o porco, ou ainda a possibilidade de, a partir de uma célula-tronco, criar um órgão. Só aqui são realizados dois transplantes de rim por dia, e existem 4.100 pessoas aguardando por um novo rim. No estado de São Paulo, são 10 mil pessoas, e no país, cerca de 30 mil. Enquanto aguardam, os pacientes têm que submeter as sessões de hemodiálise três vezes por semana em máquinas como essas. A gente quer se ver livre da máquina. Apesar de ser um tratamento também depois, mas a gente quer ser livre da máquina. Quer ficar livre dessa máquina e poder... Ela ajuda um pouco. Quando a pessoa está com muito líquido no corpo, tem que tirar, aí ocasiona muitos probleminhas. A doação de órgãos, como o rim e parte do fígado, pode ser feita ainda em vida. Para isso, é necessária uma autorização especial e exames de compatibilidade. Segundo o médico, hoje, 50% dos transplantes são feitos entre vivos. E aí, dentro da família, em geral, o pai ou a mãe, que são os principais doadores, ou algum irmão, ou até cônjuge, são estudados, é feito um check-up completo, uma análise completa da saúde, do potencial doador, um teste de compatibilidade genética com o receptor. E se o transplante for viável, o transplante é realizado, o Ministério Público é comunicado, e o doador tem que... o risco para o doador é um risco muito baixo, embora ele exista. E tem que lembrar que o doador vivo, ele não tem nenhum benefício pessoal. O único benefício que ele tem é o benefício afetivo. Maria José, de 32 anos, recebeu o rim da irmã. Depois de 10 meses de hemodiálise, ela conta que não tinha forças para aguardar. Não ia aguentar, porque demora muito, né? Então, não tem como você esperar uma coisa que demore. Às vezes tem gente que lá mesmo na clínica que eu estava, eles rapidinho chamavam uns quando eu tinha. Aí eu falei, quando chegar a minha vez? Qual o dia que vai chegar a minha vez? Aí foi quando a minha irmã veio e doou dela. A sua saúde já estava bem fragilizada? Já, já. Tomei muito. Cinco dias após a cirurgia, ela está recuperada e não sabe como agradecer. Nossa, eu tinha tanta coisa para falar para ela, mas não dá para sair, sabe? Engancha tudo aqui na garganta e não dá para sair. Então, eu desejo tudo de bom para ela. Obrigado, muito obrigado, muito mesmo. E que sempre esteja junto comigo. E a companhia e o apoio da sua irmã foram fundamentais? Foram, muito. Muito mesmo. Foram fundamentais para mim e eu agradeço tanto para ela. Só que ela acha assim, que o meu negócio é agradecer por dentro, do coração, do coração mesmo. Não por hora ficar falando, sabe? É assim que eu agradeço. Daniel sabe. Com sorrisos e vontade de viver, ele é o exemplo de como uma doação pode dar futuro a quem não tinha. E a companhia e a companhia e a companhia e a companhia.